Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast OCP, onde nós conversamos com alunos e mentorados da nossa comunidade para a gente poder falar como foi a experiência de ser aprovada em uma das provas do OCP. E hoje nós temos um caso aqui do Rogério, que ele está vindo aqui pela segunda vez, ele já veio aqui falando um pouquinho sobre a aprovação da 110082, que é a primeira prova do OCP. E agora ele está de volta aqui para a gente poder contar sobre a aprovação definitiva e ter a certificação da OCP, que é ser aprovada na 110083. E eu quero fazer esse bate-papo aqui com o Rogério para a gente falar um pouquinho sobre os bastidores, de como foi essa prova, como foi o nível de dificuldade, e poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho desses resultados da nossa mentoria, beleza? E vamos lá. Tudo bom, Rogério? Boa noite. Tudo bem, galera? Primeiro, um prazer estar falando contigo, meu camarada. Pra quem não se conhece, fala aí de onde você está falando. Eu estou falando aqui de São Bernardo do Campo, onde eu trabalho, estou na empresa ainda, porque aqui é um pouco melhor para falar, porque tem umas cabines, eu entro em uma cabine e consigo falar sem meu cachorro, eu lati, sem nada, então é um pouco melhor. E São Bernardo, trabalho em uma multinacional de TI, bem grande, e nós prestamos serviço para várias empresas, como Praskem, Vale, CTLen, várias empresas grandes, né? E eu presto serviço de DBA, né? De DBA Sênior, né? De Oracle. Que legal. Já faz muitos, muitos anos. E vamos lá, Rogério, esse podcast vai ser que meia uma parte 2, porque na parte 1 a gente apresentou um pouquinho quem era o Rogério. Pessoal, para quem não sabe, o Rogério, você tem quantos anos de experiência, Rogério, com tecnologia? Ah, eu tenho uns 37 anos. Eu sou formado em engenharia eletrônica, digital, tenho especialização em engenharia de software, porém, eu encaminhei para a área de TI, né? E quando eu era engenheiro, eu ficava assim, porra, mas engenharia tem meia dúzia de empresas que eu posso trabalhar, mas como área de TI, tem milhares, né? Então, naquela época eu falei, não, não, não vou ficar em engenharia não, porque engenharia é muito limitado, né? Então, só tinha a Ericsson, né, que é na área de telecomunicações, né, Alcatel. Então, assim, era muito reescrito o mercado. Agora, como DBA, você trabalha em qualquer lugar, né? Então, e os salários são mais ou menos equivalentes. Então, eu disse, não, vou trabalhar na área de TI e seguir essa carreira, né? Show de bola, Rogério. E vamos lá, você é um cara que tem uma experiência muito grande com Oracle, com na área de tecnologia. E você sentiu a necessidade de estar se atualizando, né, cara? O quanto que as certificações são importantes hoje no mercado, né? É, na verdade, houve uma reescruturação aqui na empresa no final do ano passado. E eu, devido ter um salário um pouco diferenciado por causa de ter muitos anos de casa, então, fui um dos candidatos a, de repente, se levar um corte, né? Não puderam me cortar por causa de questões legais, mas eu fiquei sabendo disso e eu fiquei muito assustado, porque eu disse, poxa, eu preciso realmente me colocar no mercado. Eu tenho muita experiência, não só em Oracle. Eu trabalhei em Meiframe, trabalhei com Adabascar, trabalhei com Supra, trabalhei com vários outros bancos de dados, porém, assim, o foco maior nos últimos, quase 30 anos, 20, por exemplo, foi Oracle, né? Sempre o Oracle me acompanhou, o trabalho do Oracle, desde o Oracle 6, né? 6, depois foi para o 7, depois 7, 0, depois 8, 9, 10, 11, 12, né? E agora, 19, porém, quando eu recebi a notícia que poderia estar sendo cortado, e praticamente, eu fiquei muito assustado, porque eu disse, não, beleza, eu vou me colocar no mercado. Só que quem é da empresa, me conhece muito bem, sabe do que eu consigo fazer. Porém, no mercado, não, né? Ninguém me conhece. Então, assim, é claro que eu posso fazer um currículo, melhor que seja, pode ter as indicações, mas nada como uma certificação. Por causa que é o seguinte, a certificação é aquele carimbo, né? Pá, você é DBA e acabou. Então, eu já tinha feito uma prova de certificação no Oracle 7, quando tinha aquele grupo de usuários Oracle, né? Oracle 8. E teve uma época que eles davam uma prova de graça. Quem pagava o Open World, fazia a prova e tinha lá a Promec, né? Que abria lá, tinha as cabines. Eu apressei uma prova e passei, né? Aí eu peguei uma certificação do Oracle 7. Mas depois disso, fiz todos os treinamentos, fiz do Oracle 8, do Oracle 9, fiz treinamento do Oracle 10, 11, RAC. Porém, eu nunca me importei com certificação e, para ser bem sincero com você, eu achava assim, ah, puta, vou ter que ficar uma perda de tempo. Ah, vou ter que pagar R$ 1.500,00 em uma prova. Imagina, porque aqui na empresa nem sempre reembolsa. E daí, quando eu realmente entrei na possibilidade de ser cortado na empresa, que daí eu, de início, eu peguei um curso de AWS, comecei a fazer, estudar AWS. Porém, logo em seguida, eu ia ter um amigo meu que fez o DBA UCM e ele me falou de você e tal. Daí eu te liguei e eu tive a sorte de entrar logo de cara na mentoria. Eu nem entrei no DBA Clube, eu entrei de cara na mentoria. Isso que me ajudou muito, porque é o que acontece. Pode ver, eu entrei em novembro, se eu não me engano, foi em novembro. Então, em fevereiro eu já tirei o 82% e já passei com 81%. E agora, em setembro, final de setembro, eu já fiz 83% e passei também com 79,5%. Quer dizer, eu tive uma média de 80% nas provas. Então, quer dizer, eu só fiz em setembro o caso do Tiago. Porque como o Tiago estava fazendo as resoluções da prova, eu ia fazer em junho. Só que daí eu disse, porra, mas caramba, o cara está fazendo as resoluções da prova, corrigindo todas, está cheio de simulado errado. Eu disse, eu vou esperar mais um pouquinho, porque vale a pena, né? Então, eu disse, eu vou esperar mais um pouquinho para ir já corrigindo. Tanto é, quando o Tiago estava encerrando praticamente as provas de 83, logo de cara eu não aguentava mais de fazer simulado. Eu disse, não, agora eu vou fazer a prova, porque já estou preparado, né? E até a prova eu tirei 79,5%. Na hora eu fiquei contente e triste, porque para mim eu tinha estudado para gabaritar a prova. O objetivo era gabaritar a prova. Só que assim, a prova da OCP, eu não sei se existem questões até erradas na hora, que eles consideram, porque eu só tive dúvida em quatro questões. Porque o resto estava assim, na ponta da linha, né? Por acaso que eu segui muito a metodologia de vocês, eu fiz laboratório de todos os itens, todos os itens. Que legal. Eu fiz tudo. Quer dizer, eu já estava na parte prática, muito bem. E eu também estava muito bem, assim, creinado na prova, porque eu comprei uma provinha dessas que, eletrônicas, né? Só que assim, tinha muita questão errada, né? Então, isso me prejudicou um pouco, porque eu já estava fazendo simulados depois que houve a correção da ODB-OCM das provas para o Tiago. Então, algumas coisas foi difícil tirar de memorização, porque eu já tinha colocado, já decorado, mais ou menos, algumas questões, né? Eu acho errado decorar, mas, assim, algumas questões você tem que, mais ou menos, não decorar, mas já saber, mais ou menos, a resposta, porque o tempo é muito pequeno da prova. Então, você tem que... Muita questão que você consiga responder de parte pronta, você salva para as questões mais difíceis. Então, por isso que é importante fazer simulado. É importante tudo, né? Tem que conhecer e fazer o simulado. Tem que conhecer tudo, né? Show de bola, Rogério. E vamos lá, só recapitulando aqui alguns pontos, aí você falou coisas aqui muito interessantes, que eu acho que vale a pena a gente fazer esse bate-papo. Primeiro, a diferença de um curso para mentoria, né? Legal que um amigo seu fez o curso, e você já entrou dentro da mentoria, que é realmente algo novo que a gente criou. A gente deu uma intensificada na mentoria esse ano. E, cara, é bem diferente de um curso, né, Rogério? Sim, eu entrei de cara na mentoria, né? E uma coisa que sim... Eu vou te dizer uma coisa, cara. Para a prova de OCP, como eu tenho muitos anos de Oracle, eu já tinha... Várias vezes eu já tinha estudado para fazer a prova. Ah, vou tirar OCP esse ano. E eu não fazia, não tirava. Ah, agora esse ano eu vou... Não, eu cheguei... Tem aqueles livros da Oracle Press mesmo, para certificações antigas, antiga de Oracle 11, né? Eu li o livro inteiro, já tinha... Até a Crass tem uns simulados, eu tinha feito as provas, estava super preparado, mas tinha uma insegurança, batia insegurança muitas vezes, né? Pô, eu vou pagar um pau... Sempre foi cara a prova da OCP, eu vou pagar isso aí, e se eu não passar, não tem reembolso, né? Aí eu acabava não fazendo. Então, a mentoria serve muito disso, porque você não está sozinho, você está num grupo de pessoas. Então, é assim... É que nem você está num... Porra, você pega um corredor, o melhor que seja um atleta, você fala, corre aí e ganha a Olimpíada. Ele não vai ganhar nunca. Se você não tiver um coach, um técnico lá, uma equipe que vai incentivar ele, que é ele correr, você não vai. É muito fácil desistir, por causa que é duro a jornada. Então, assim, a mentoria serve muitas vezes para isso. Você não se sente sozinho, você se sente num grupo. Então, nesse incentiva. Isso que você falou, acho que é muito importante. Eu acho que... Nós temos hoje mais de 2 mil alunos dentro da DBO-ACM, né? A gente tem uma métrica aqui, cara, de quantos alunos conseguiram tirar o ACP. E, cara, dá para a gente ver claramente, assim, da quantidade de alunos, né? Que muitas vezes, cara, 1% tem resultado. Agora, dentro da mentoria, a gente tem um número hoje de 200 mentorados, né? A gente está vendo que praticamente todas as semanas, a gente está no fluxo agora, que toda semana tem alguém novo serticano. Uma média de 1 por semana. E a gente tem visto que é um grupo muito menor, mas um grupo muito mais unido, muito mais comprometido. E que a gente consegue apoiar muito mais, porque a gente abre várias salas no Zoom para entender onde que a galera está travada, qual que é a dificuldade, qual que é a trava. E aí, em cima disso, a gente consegue ajudar muito mais. E a gente tem visto, né? Exatamente o que você falou. Uma coisa é você estudar sozinho através de um monte de videoaula. Outra coisa é você estudar junto com as pessoas que foram aprovadas na prova e tem encontros todas as semanas, né? O que você faz? É um incentivo para a pessoa continuar estudando e tocando, entendeu? Porra, é... A coisa pior que existe, principalmente que... Outras pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, muitas vezes você está desempregado, ou muitas vezes, sem esperança. E é aquele negócio que puxa lá do fundo para te levantar o seu ânimo para você continuar a sua jornada. Então, você continua estudando. Então, é por isso que, assim, isso me ajudou bastante. Porque muitas vezes eu estava, assim, até desanimado, pô. Pô, ficar pegando item por item. Fazendo os laboratórios. É chato, né? Quebrando a cabeça. Ah, e a sua família fala, ah, vamos sair, vamos... E você lá, não, não, eu tenho que estudar, né? Então, assim... Você gasta muito mais tempo, né, cara? Estudando sozinho. Isso, e eu... Não, mas... Por exemplo, principalmente 83, que são muitos itens, muitos capítulos, você tem que estudar muito. Então, é... Quando você tem a mentoria que está te ajudando, está te incentivando a você continuar, isso é uma ajuda muito grande. Até te incentivo para o profissional, para a pessoa. Porque você sozinho, é muito fácil desistir. Muito fácil. Então... E, Rogério, é legal você falar sobre isso, porque eu tenho visto alguns casos de sucesso dentro da mentoria de gente que estava há 14 meses fora do mercado e que em 60 dias conseguiu uma relocação. E, muitas vezes, do dano para certificação, do dano para o próximo nível. Tem gente que estava há três meses fora do mercado, entrou na mentoria e em 12 dias conseguiu uma vaga. Teve gente que reprovou duas vezes na prova do ACP na 083, entrou dentro da mentoria e tirou quase 90% de aprovação. Então, assim, é nítido, né, cara, que você estudar junto com pessoas que têm resultado vão te colocar no nível de resultado. Eu sou extinitiva, né? Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, inclusive, para me incentivar a estudar e tudo mais, é o que você falou, uma concorrência boa é uma concorrência que te incentiva. Eu peguei alguém da equipe para eu dizer eu vou pegar esse cara para ser melhor do que ele e melhor do que ele. e eu criei aquela competição saudável. Aquela concorrência branca, vamos dizer, uma concorrência legal e para mim foi o Thiago. Eu peguei o desse porro, o Thiago é bom para cacete. Eu vou pegar esse cara e vou melhor do que ele, entendeu? E eu falei isso para ele. E ele também, eu tinha ido melhor na 82, ele disse, eu vou melhor que o Rogério nessa próxima. E, porra, ele foi melhor do que eu na 83. mas faz com que às vezes se lute para que vá melhor ainda, entendeu? Esse tipo de concorrência é muito bom por causa que você quebra barreiras, você quebra, incentiva você a lutar e vencer vencer obstáculos, né? Vencer obstáculos. E eu costumo dizer que o ambiente da mentoria ele é muito legal porque você vai se motivar porque você vai ver gente mais nova fazendo, você vai ver gente mais velha fazendo também, você vai ver gente mais experiente que muitas vezes está tendo resultado, vai ter gente menos experiente tendo resultado, você vai ver homem, mulher, gente de tudo que é tipo de pessoa e que está tendo resultado, cara. Então, é incrível a gente poder ver o quanto que o grupo te motiva, né? O quanto que o ambiente forma realmente a excelência. E eu costumo trazer uma coisa, cara, que não existe performance sem comparação. Eu acho que muitas pessoas cresceram ouvindo assim, não se comparem com os outros, né? Não, não, tem que se comparar assim, não dá para você melhor. O que faz você se superar. É o que faz a gente crescer o ambiente competitivo, a competição saudável, né? O Rogério tem 30 anos de DB a hora, eu e melhor que ele, é legal para caramba, entendeu? E eu acho que é isso mesmo. E eu falando, porra, eu considero o Thiago até fora da curva, assim, um cara muito dedicado, inteligente. Então, eu disse o seguinte, eu e melhor do que ele, um cara que está conseguindo esse resultado, então, ficou naquele negócio e é bom, os dois crescem, entendeu? e eu acho muito legal isso aí. E eu acho que todo mundo deve se, quando entra no grupo, o pessoal que está pensando em fazer a prova, começa a ver, um tira a certificação, o outro tira, o outro tira, porra, eu vou ficar de fora, também tem que tirar, então. E foi uma coisa que eu também senti, porra, eu já sou macaco, macaco velho em óroco, eu estou vendo o pessoal tirando a certificação. Só está me passando, né? Veio Jesus passando, eu vi o óroco passando, eu disse, porra, que medo eu tenho de tirar, eu vou tirar essa boqueira, entendeu? Mas se você não está no grupo, você não vê essas coisas, você não sentiu, você acaba desistindo, ou, é, sem dúvida. O grupo te puxa para cima, essa que é a verdade, né? O ambiente. Exatamente. Muito bom, Rogério. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a prova, meu amigo. O que você achou dessa 0TT3, cara? Como que foi essa prova em 0TT3? Você achou que por exemplo, com relação ao tema de backup, cara, de RMAN, caiu muita coisa de RMAN? Caiu, caiu. Caiu de RMAN, caiu de performance. Na verdade, a prova é bem dividida, né? Então, tem a parte de RMAN, a parte de instalação, também tem um pouco. Aí, tem um pouco de tudo, né? Na verdade, né? Então, mas tem bastante RMAN, né? Tanto é que eu tinha focado bastante no RMAN, por causa que... Onde eu trabalho também. O RMAN é muito legal, mas ele é ingrato, por causa que o seguinte, o DBA que faz, por exemplo, onde eu trabalho, tem uma equipe só voltada à backup, que é o time de burro. O DBA entra para criar os scripts. Depois que ele criou os scripts, o cara fala, olha, você muda isso, 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 e nunca mais você mexe com essa birose que ele diz, RMAN. Então, é do contrário de performance. O DBA, ele tem mais contato com performance, muitas vezes, do que propriamente dito o RMAN. Mas o RMAN é uma coisa super importante, o backup, né? Tanto é que... Dependendo da área que você está, tem um foco maior, né? É, depende da área que você está, e não só, depende da situação, né? Total. Quando, às vezes, você faz um restore de banco, eu acho que pouquíssimas vezes, mas quando... Quem faz o backup restore de banco é o DBA, mas ele tem que saber fazer. Então, é importante que o DBA fique se creinando tempos em tempos com o backup, restore, porque no dia que for solicitado, você tem que saber. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto, né? E não só, hoje em dia se usa um pouco mais por causa do data guard, então você usa para fazer o duplicate, o RMAN é utilizado não só para backup, né? É para outras coisas, né? Então, acaba tendo alguma utilização um pouco maior do que antigamente. Antigamente era só para backup, hoje não. Hoje já serve para fazer uma replicação para algumas coisas, até na parte de cloud, se você precisar jogar alguma coisa no cloud, você pode usar o RMAN. então, hoje o backup ele se tornou um pouco mais útil, né? Assim, o dia a dia, né? O dia a dia. Você achou a sua prova difícil? Não, não achei difícil. Porque você estudou bem também, né? Eu estudei, estava muito bem preparado, inclusive, eu fiquei, na hora que eu passei, eu fiquei contente por ter já tirado o OCP, mas eu fiquei meio triste porque eu queria tirar mais de 90%. muito sincero, eu estudei para tirar acima de 90%. Então, mas é aquilo que eu falo sempre, Você tem que sonhar com as escrelas para chegar na Lua. E o importante era tirar o OCP. Então, eu cheguei na Lua, já estou contente, era o meu objetivo principal, né? Que legal. Mas, eu tinha, caiu bastante coisa de multitenet, a parte de, uma coisa que também não se usa hoje em dia, ainda não se usa, que, a application PDB, cai bastante questão de application PDB, e é uma coisa que até agora, olha, trabalha em várias empresas, dificilmente, você vê uma empresa que esteja utilizando a parte do versionamento e tudo mais, muito difícil. Mas, de repente, isso daí é um, é uma coisa interessante, porque, quando começar a usar, às vezes, já está preparado. Então, é muito importante estar estudando, revendo, tudo mais, para ficar bem atualizado, né? E uma pergunta, Rogério, quanto tempo de estudo aí, cara, realmente, que você pegou para falar assim, cara, a partir de hoje, eu comecei os estudos para o ACP. Você tirou a prova em setembro, né? Você passou, foi aprovado. Quando que você iniciou esses estudos? Na verdade, antes de começar, fazer a prova, é, eu fiz em setembro. Na verdade, eu estudei de novembro, vamos falar, dezembro, janeiro, e janeiro, para fazer 82. Dois meses, eu tirei 82. Dois meses e meio, eu tirei 82. Aí, depois que tirei 82, mesmo antes de acabar 82, eu já comecei a pagar a parte de multitenant. Aí foi, mais ou menos, vamos falar, março, abril, maio, junho. Quatro meses, eu já tinha estudado todos os itens. Em junho, julho, já estava, já tinha feito todos os itens, todos os laboratórios, já estava muito bem preparado. Só que daí, foi justamente quando o Tiago, a DBL-CM, começou a resolver as provas de 83. E eu comecei a ver que tinha muita questão que eu estava estudando em alguns simulados e estavam erradas as questões. Daí eu falei, pô, julho, para agosto, setembro, dois meses a mais, não vai matar ninguém, é melhor esperar um pouquinho e acompanhar essas resoluções. Aí eu fiquei dois meses fazendo simulado e fazendo as aulas dos simulados que vocês prepararam. Isso me ajudou bastante, porque tinha muita questão errada, daí vocês falaram quais eram as questões, as respostas certas, tudo mais, e o porquê era certo. Muitos, eu já tinha até visto, tudo mais, mas muitos eu não sabia. Então, eu acredito que a média do pessoal que está passando é acima de 80%, é perto por causa disso, por causa que hoje vocês têm um banco de informações, de simulados da OCP, que ninguém tem, nem no mundo inteiro não tem, nunca vi. mesmo que você pega lá o testking e tudo mais, eu comprei uma, paguei 600 dólares e estava cheio de questão errada. E, gente, por que a gente fala que está errada? É legal você falar sobre isso, Rogério, porque, gente, a gente tem uma metodologia que a gente só acredita provando na prática, olhando a documentação. Então, a gente pega cada questão, a gente abre o laboratório e testa para ver se é aquilo mesmo. E, muitas vezes, a gente vê que algumas questões de simulado não estão condizendo com o que o produto é. Então, a gente consegue realmente provar que algumas questões são eliminativas. Cara, isso aqui não faz sentido. A gente pega os links da documentação e prova. E, gente, muito cuidado com essa questão de ficar comprando simulados, tá? Primeiro, você não tem a explicação de cada questão. Você não tem a explicação de cada opção da questão. Por que que essa está errada? Por que que você tem que eliminar essa? Isso tem um valor muito grande, tá? E a gente vai muito além do que simplesmente decorar um simulado. A gente testa o simulado na prática. Então, a gente entra num nível de aprofundamento, gente, que a gente fala se essa questão aqui cair na prova, você pode abrir um chamado porque essa questão está errada. A gente chega até nesse nível de corrigir as questões caso caia uma questão bem parecida dentro da prova da Oracle. Então, a gente entra num nível de profundidade muito grande que realmente não tem. Uma validação dos simulados para a gente provar cada item da prova e, gente, cuidado esse lance de comprar. Você tem uma videoaula, a gente já revisou 300 questões da 082 e 083. Então, são 30 aulas resolvendo cada uma delas 10 questões em média num período de uma hora. São 30 horas só provando cada item da prova. É isso mesmo, Rogério? Isso aí, isso mesmo. E eu só crasei minha prova que eu ia fazer em junho por causa dessas resoluções que você fez e me ajudou bastante. Eu acredito que talvez eu até passasse, mas não iria passar com 80%. Então, se eu passei foi por causa dessas resoluções. E, para mim, eu deveria ter tirado mais, porque eu acho que deve ter algumas resoluções. Só que é aquele negócio, eu não vou também contestar a Oracle, porque o máximo que eles vão fazer é me dar outra prova. que eu já passei e não quero fazer de novo a prova. Não quero fazer de novo. Então, eu aceitei, vamos dizer o seguinte, mas na hora eu falei, porra, como assim, né? Só 80, tinha 90, 95. Já tivemos casos aqui do podcast OCP, que teve um aluno nosso que não passou, bateu na beirada, e ele questionou uma das questões da prova, e ele ganhou uma tentativa nova, porque realmente... mas o que ganha é uma tentativa nova. Então, se eu reclamar, eles vão me dar uma tentativa nova, mas daí eu não quero fazer de novo. Não faz sentido, Já passei, já passei, deixa quieto isso aí. Totalmente, Rogério. E Rogério, quanto que essa certificação é importante hoje no seu momento de trabalho, cara? Ah, é super importante. Por exemplo, aqui, mesmo onde eu trabalho, eu trabalho no grupo de DBS, mas tem poucos DBS com OCP-19C. O que eu saiba, só tem três, um deles, inclusive, era da BLCM, ele que me indicou na época, e mesmo assim, o que me incentivou a entrar na mentoria foi porque ele tentou três vezes, então ele disse, ah, não, eu estudei, ele tentei uma vez, duas, eu disse, caramba, cara, três vezes, R$1.500 cada uma, é com a Cripa e meio. Vou pagar a mentoria, aqui precisa sair mais barato. Verdade. porra, o que eu saiba com a Cripa e meio, não, em prova, ele disse, não, não, daí, mas ele passou, tal, mas assim, e tem mais um, outro DBA, que tem o DBA 19C, e só são nós três. Claro que o seguinte, eu não estou pensando onde estou trabalhando, na verdade, isso vai me servir, porque em breve devo estar saindo também da empresa, não sei, vamos ver, mas eu creio eu que vou sair da empresa, porque eu tenho uma estabilidade, mas essa estabilidade não é para sempre, mas assim, depois eu vou cair no mercado, então no mercado, ter um OCP, e não só OCP, mas algumas certificações que eu estou já começando a estudar, vão me facilitar muito a minha realocação no mercado, né, então, eu vejo assim, o pessoal vê com os olhos quem tem certificação. Exato, isso que eu ia falar agora, gente, é para requisito de projetos de governo, digitais, cara, a gente está sendo visto, inclusive, processos relativos é um grande diferencial, atuação em projetos, a gente tem turmas aqui, cara, de grandes empresas, projetos grandes, o pessoal está entrando porque é requisito para poder atuar dentro de um projeto grande, então, assim, a gente tem visto o quanto que isso é importante, é diferencial, e Rogério, o objetivo desse podcast aqui é realmente reconhecer, né, cara, os seus resultados, você é um cara que eu costumo dizer que o sucesso, ele deixa pistas, e a gente vê, cara, a sua dedicação todas as semanas aparecendo ali nas revisões de simulado, interagindo com o grupo, um cara muito colaborativo, um cara que está estudando, um cara que realmente está buscando esse próximo nível, e, cara, o sucesso é inevitável para quem não desiste, para quem está ali, para quem é consistente, para quem está ali comparecendo, né, então, é muito bom, cara, a gente poder ver, mesmo com tanta experiência já com Oracle e com tecnologia, estando nesse gás, nesse pique de estudos que poucos profissionais têm, as pessoas, muitas vezes, não têm resultado, cara, porque não se dedicam na mesma quantidade que você se dedica hoje, e, cara, com certeza, a gente tem visto aí o quanto que isso é importante, relevante, e vamos setar próximos objetivos aí, né, Rogério? Qual que é a próxima? Já tem ideia? Não, meus próximos objetivos é tirar algumas certificações, mas o Data Guard está na mira, talvez o Contengate também, e tirar assim que a Oracle liberar novamente, porque é periódico isso daí, algumas de OCI, né, eu vou tirar mais algumas de OCI e me colocar mais ou menos com enriquecer meu currículo, de forma, eu tenho um tempo e esse tempo eu vou aproveitar para que, mesmo que não seja para ser um funcionário de empresa, mas eu possa vender o meu serviço para outras empresas com um valor até maior, porque eu posso provar o valor da minha hora, entendeu? Então, isso que é, até assim, porque no fundo, no fundo, às vezes tem que saber vender, vender, seja o seu serviço, suas horas, e as certificações é um grande justificativo para você ter, poder justificar você, de repente, ganhar R$100 a hora ou R$200 a hora ou R$50 a hora. Isso vai, é justamente o seu currículo, seu currículo junto com as suas certificações. Não adianta ter currículo, porque aquele negócio, tá bom, eu tenho 30 anos, trabalho com, já trabalhei com Exadata, já trabalhei com, até com o Ziro Dataloss, já trabalhei com, com várias coisas, só que aquele negócio, tudo bem, tá no currículo, mas não tá na certificação. Então, ninguém sabe, é o meu nível de, 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 técnico em cada um, entendeu? Pode ser apenas básico, apenas como conhecimento, entendeu? Ou, posso ser um expert, mas, quem vai me dizer, a minha experiência, são as certificações, né? Isso que eu tô buscando. Muito bom, Rogério, muito bom. Rogério, pra gente pôr ele, dessa reta final, cara, qual que é a recomendação que você faz aí, pra quem tá buscando essa certificação do OCP, pra quem é BBA e tá querendo se atualizar? Cara, como que é, como que é o ritmo de estudos aí, cara, de um cara que quer ser aprovado na 033? Olha, cara, é assim, eu sou um cara que, pode ser servido até de exemplo, que, pô, mais tempo de, de hora que eu tenho, né? Tenho 30 e poucos anos, e mesmo assim, você tem que, o pessoal tem que ser humilde e falar, não, eu vou entrar numa, numa mentoria e, e eu vou seguir o Guilherme Brito, vou seguir o pessoal, esses cursos, por causa que isso vai me enriquecer. Então, assim, é, você tem que buscar ajuda, ajuda, de forma que, é, de forma que te ajude a crescer. É, é, eu acredito assim, eu já estou com 60 anos, eu pretendo trabalhar até uns 70, até onde der, né? Mas, para isso, existe um preconceito perante o mercado, de 60 anos, tal, então, o único jeito de quebrar, é, isso, é igual um cara que está começando na carreira, como um cara, iniciando a carreira, consegue quebrar isso, com certificações. Ou até mais, mostrar o que o, o pessoal mais novo não tem. Exatamente. Mostrar que tem gente mais novo, que não tem a certificação que você tem hoje. Exatamente. Então, eu mostrando que, eu com 60 anos, estou tirando certificações, e eu posso, eu estou mostrando para o mercado, que eu ainda estou no mercado, entendeu? Então, é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar que, eu tenho um gás para trabalhar até os 70, e, com alta performance, né? É isso que eu quero mostrar. Então, por isso que eu não, não estou parando, eu dei uma folguinha aí, de um mês aí, por causa que, foi bem excrescente, tirar 83, mas agora, eu já estou pegando de novo, para o Data Guard, o Golden Gate, talvez o OCI, talvez até, um, alguma coisa, assim, um pouco fora do Oracle, também, eu penso tirar, uma certificação AWS, alguma coisa, porque são coisas que tem, no mercado, muito forte, e, se você tiver, alguma certificação AWS, é uma coisa, que vai te ajudar bastante. Então, assim, eu busco, é isso, não é ficar falando, ah, já estou velho, já, não, não, isso, não aguento mais, é claro, se você entregar os pontos, realmente, não vai para lugar mais nenhum, então, uma forma de, eu me tirando dessas certificações, eu estou mostrando para o mercado, eu estou colocando no meu LinkedIn, acabei de tirar mais essa, agora eu estou fazendo esse curso, agora eu estou fazendo, quer dizer, eu estou mostrando que eu estou com gás, que eu tenha condições de trabalhar em qualquer empresa, ou prestar serviço para qualquer empresa, com alta performance, né, muito bom, mas é isso aí, mas eu acho que o que aconselho o pessoal, assim, mentoria, para mim, foi essencial, para não desistir, para mim, mentoria, é um, é mais que um coach, que nem você falou, em uma das entrevistas, é você ter o cara lá, te ajudando, porque o coach nem sempre é um DBA também, então, tem uma pessoa que é um DBA também, e passou por tudo que nós passamos, até mais, e pode dar a experiência dele, que é você, e dar a sua experiência, e nos ajudar a crescer mais, né. E Rogério, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, que tem uma idade, às vezes, nem tem 60 anos, assim como você, está com 30, está com 40, e ficam falando assim, ah, mas o mercado é muito difícil, para quem, é, da minha idade, e tal, e você está provando, cara, que você está fazendo, o que muitas pessoas, com a metade da idade que você tem, não está fazendo, então, ao invés de se colocar no papel de vítima, você está colocando no papel de protagonismo, no papel de ir para cima, de fazer o que precisa ser feito, e, cara, mostrar para o mercado, que realmente, dentro daquele, de qualquer processo seletivo, muitas vezes, você pode estar participando, ou não, cara, você, muitas vezes, pode ser o melhor candidato, o melhor currículo, o cara que tem a certificação que poucos têm, e ser aquele profissional de destaque, então, parabéns, cara, pelos seus resultados, isso é muito bom, poder acompanhar a sua jornada aí, dentro desse um ano de mentoria, eu lembro que você entrou na mentoria no ano passado, e está com a gente aí até hoje, buscando o próximo nível, se aperfeiçoando, crescendo, se desenvolvendo, e, meu amigo, duas provas, esse ano, duas aprovações, esse ano, é só o começo. Bom que foi na primeira tentativa, eu não tive que fazer duas, eu passei nas duas na primeira, então, isso foi muito bom, mas isso se deu, na minha opinião, foi porque eu peguei a mentoria logo de cara, eu não, eu até pensei na época, será que só fazer o curso, aí eu peguei a mentoria, e eu acho que foi uma melhor decisão que eu tomei, porque eu pegando a mentoria de cara, eu já peguei a forma certa de estudar, entendeu? e a forma certa de eu me incentivar a tirar certificações, porque é uma jornada dura, é duro, é duro mesmo, mas você se tem incentivo, e você estando num grupo, isso faz toda a diferença, cara. Eu tenho um mentor, que ele fala que, você pode escolher o que é duro para você, seja o ser duro de estudar muito, ou ser duro, cara, de andar de ônibus, de ter um salário baixo, de ter conto atrasado, isso aí também é duro. Então, você escolhe o que é duro para você, e muitas vezes é melhor a gente escolher, cara, o duro, que está te reconhecendo, que está te botando numa posição de crescimento, de desenvolvimento, que te coloca nos melhores salários, nas melhores vagas, e realmente, cara, quem não está nessa condição, de estar no desconforto, que é, cara, muitas vezes foram horas de estudo, dias de estudo, e muito mais, quem não se coloca nessa posição, cara, não está crescendo, não está evoluindo, e muitas vezes, cara, é duro lá, depois quando está com o salário baixo, está vendo um monte de gente se destacar, e está ficando para trás, muitas vezes pode sofrer uma demissão, isso que eu acho que é o pior, que a gente precisa pensar, que a gente não precisa deixar isso acontecer, para que a gente esteja atualizado, para que a gente esteja pronto para o mercado. Rogério, parabéns pelos resultados, meu amigo, é sempre um prazer estar falando contigo, sempre muito bom, suas palavras finais aí, para a gente poder fechar o podcast? bom, eu tenho primeiro a agradecer a DBOCM, a todos que envolvidos na DBOCM, você, Guilherme, o Tiago, que foi um rapaz super novo, mas ele está brilhando muito, e não só, a equipe inteira, o Hudson, o Edson, todo mundo da equipe é muito bom, agradecer muito, porque realmente foi essa equipe que vocês criaram, que me ajudaram bastante, eu consegui essa vitória, e eu conto com vocês, para que eu consiga mais vitórias ainda, assim, incentive, para eu conseguir mais vitórias, e eu também poder ajudar de alguma forma, até incentivando o pessoal, que muitas vezes, acha que não vai conseguir, falou, eu estou conseguindo, e, porra, porque você não pode conseguir também, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem condições de conseguir, essas certificações, e isso é uma coisa, o que a DBOCM está fazendo, é uma coisa bem diferente, diferenciada, e, o pessoal tem que valorizar isso aí, e, que legal, que legal, show de bola, Rogério, conta comigo, estamos juntos nessa jornada, cara, feliz demais, poder ver a sua evolução, e é só o começo, meu irmão, pode ter certeza, tem muita coisa, para a gente poder evoluir junto, grande abraço, e até a próxima. Obrigado a vocês, valeu, tchau, tchau, então é isso pessoal, que papo inspirador, a gente vê o Rogério aí, com 60 anos de idade, 37 anos de tecnologia, e cara, no gás, no pique, para poder se atualizar, para poder buscar o seu próximo nível, tem muita gente que está começando agora, que não tem a disposição, e não está fazendo o que o Rogério está fazendo, com 60 anos, então, é uma inspiração para todos nós, para a gente cada vez mais estar, entendendo que o jogo da tecnologia é isso, não tem como parar de estudar, quem quer parar de estudar, a tecnologia não é para você, então, a gente tem que estar nesse jogo, sempre se mantendo atualizado, tem gente perguntando aqui, o Alexandre, tem os links da certificação, pode contribuir? Alexandre, esses links, se eu não me engano, você faz parte da mentoria, dentro do nosso call de planejamento da mentoria, a gente te passa, qual que é o seu desafio, qual que é a prova que você precisa fazer, a gente traça esse objetivo juntos, e a gente te passa os links lá, então, se você não agendou o seu call individual ainda, da mentoria de planejamento, só colocar lá no grupo agora, que a gente pode compartilhar, a gente pode compartilhar também, no grupo da mentoria, os links da certificação, tá? O Tiago Vieira, top, ainda vou ser mentorado pelo Guilherme, show de bola, Tiago, vai ser um prazer, deixa um comentário aqui abaixo, vou até deixar um link aqui, do meu WhatsApp, tá? Se tiver interesse, me chama lá, que eu posso te explicar, como que funciona a nossa mentoria, a gente está com algumas vagas essa semana, que a gente pode te ajudar, nesse próximo nível, beleza? Gente, então é isso, fechamos aqui mais um podcast, estamos aqui a 40 minutos, compartilhando mais uma história de resultados aí, temos uma fila aqui de outras pessoas que já tiraram a certificação, fica ligado que nos próximos dias a gente vai entrevistar mais pessoas que foram aprovadas na prova do ACP, como a gente tem falado nas últimas semanas aí, praticamente toda semana, tem um novo certificado dentro do nosso grupo de mentoria, e o grupo de mentoria é isso, quem não quer perder tempo, é aceleração, mais resultados em menos tempo, se você quer fazer parte desse grupo, entra aí, se você já tirou o ACP, e cara, está buscando outros passos, próximo nível, ser promovido, cara, mudar de empresa, dentro da mentorite, cria um plano de carreira para você, para a gente conseguir te ajudar com várias estratégias, que muitas vezes a certificação é uma das estratégias que te levam lá, mas existem várias outras que a gente aborda lá, como posicionamento, como estratégia, LinkedIn, aplicação de vagas, indicações, e muito mais, beleza? Então é isso, fechamos aqui mais um podcast, fique ligado que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, então assina o DBA, assina o DBA, assina o DBA, assina o DBA, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.